Olá, aqui é José Almeida Júnior, escritor. No vídeo de hoje nós vamos falar da relação de dois grandes escritores da literatura brasileira. Na minha opinião, o maior prosador e o maior poeta. Eu estou falando de Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero deixar aqui alguns recadinhos. Saiu uma bela resenha do meu livro, O Homem que Odiava Machado de Assis, No Correio Brasiliense, eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição do vídeo. E me saiu também uma entrevista minha lá no blog Bíblio da Carta Capital. Vou deixar os dois links aqui para vocês conferirem. Carlos Drummond de Andrade não chegou a ter contato em vida com Machado de Assis. Quando Machado de Assis morreu em 1908, Drummond tinha apenas cinco anos de idade. Eles são, portanto, de gerações diferentes. Drummond pertence à geração modernista de Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Então ele defendia o rompimento com o cânone da literatura nacional, que tinha como grande expoente, talvez o maior expoente, a figura de Machado de Assis. Recentemente, a editora Três Estrelas publicou todos os escritos de Carlos Drummond de Andrade sobre Machado de Assis. O nome do livro é Amor Nenhum Dispensa Uma Gota de Ácido. É esse aqui. Quem organiza os textos é o professor Hélio de Seixas Guimarães. Talvez ele seja quem mais publica hoje sobre a obra machadiana. Eu ainda vou fazer aqui alguns vídeos sobre outros livros do professor. Em Amor Nenhum Dispensa Uma Gota de Ácido, nós vamos acompanhar como se dá a relação de Carlos Drummond de Andrade com Machado de Assis, que se inicia de maneira bastante conflituosa e termina com uma grande homenagem ao bruxo do Cosme Velho. O primeiro texto de Drummond sobre Machado é de 1925. O jovem poeta tinha apenas 22 anos de idade. O nome do artigo é Sobre a Tradição e Literatura. Nesse ensaio, Drummond diz que Machado é um mestre das falsas lições. Drummond diz também que os romances de Machado de Assis são monótonos, que sua obra é um entrave para a renovação da literatura brasileira. O jovem Drummond entende que é preciso romper com as formas, com as convenções, com os academicismos da geração anterior, que tinha como grande expoente Machado de Assis. Então era preciso matar o tradicional para surgir o novo. Num trecho bem irônico, Drummond diz Vejam a ironia de Drummond e como, no fundo, ele era bastante machadeano na prosa. Na poesia, Drummond era modernista, queria subverter as formas, a forma tradicional, queria romper o cânone. Mas na prosa, o poeta se aproxima, muitas vezes, no apuro de linguagem, que acaba por aproximá-lo de Machado de Assis. À medida que ele vai envelhecendo, Drummond se reconcilia com Machado de Assis. Em vez de repudiá-lo, ele começa a colocar Machado entre os principais escritores da literatura brasileira. Numa matéria de jornal em que Drummond deveria indicar um autor para levar para uma ilha deserta, ele inclui Machado de Assis como o único escritor que ele levaria para essa ilha. Essa coisa de o que você levaria para uma ilha deserta, hoje soa meio brega, mas naquele tempo era bastante comum. Drummond também escreve uma série de artigos para impedir a remoção dos restos mortais de Machado de Assis e Carolina para um mausoléu da Academia Brasileira de Letras. Aí eles se juntam depois grandes escritores como Ferreira Goulart, Fernando Sabino, Jorge Amado, Rubei Braga e outros tantos. Machado tinha deixado em testamento que queria ser enterrado ao lado de Carolina, no mesmo túmulo do cemitério São João Batista, mas a Academia insistiu em retirá-lo de lá porque tinha construído um grande mausoléu para os imortais. A campanha encabeçada por Drummond foi bem sucedida porque impediu a remoção dos restos mortais de Carolina e Machado de Assis naquele momento, mas em 1999 a transferência foi realizada mesmo assim e os restos mortais hoje de Machado de Assis e Carolina se encontram no mausoléu da Academia Brasileira de Letras. Tem também um texto de Drummond dizendo que ele não entende porque para exaltar Lima Barreto é necessário diminuir Machado de Assis. Machado sempre é criticado por não ser atuante, não ter sido atuante na questão da abolição, da escravatura no Brasil. E sempre que se fala nisso se faz a comparação dele com Lima Barreto, que era um militante. Drummond sai em defesa de Machado de Assis e diz que o conto Pai contra Mãe vale muito mais do que três manifestos abolicionistas. Para, sei lá, a reconciliação de Drummond com Machado de Assis, o poeta escreveu um lindo poema em homenagem a Machado, chamado A um Bruxo com Amor. Eu não vou cansar vocês aqui com a leitura de todo o poema, mas eu vou ler apenas um verso, só para vocês sentirem. Outros leram da vida um capítulo. Tu leste o livro inteiro. Com esse poema Drummond se redime em relação a Machado de Assis e sela a paz e a convivência de dois dos maiores escritores do Brasil, um grande poeta e outro um grande prosador. Mas outro escritor modernista também teve uma relação conflituosa com Machado. E ele não se redimiu em vida. Eu estou falando de Mário de Andrade. Mas a relação de Mário de Andrade com Machado de Assis será tema do próximo vídeo. Então se inscrevam aqui no canal, para quem não é inscrito, para acompanhar. Deixem também aqui a sua curtida. Divulguem também o vídeo nas redes sociais e ativem o sino de notificação. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.